E tamo de volta com mais Final Fantasy 4 Pixel Remastered. Eu disse que se a história desse jogo me rucasse, né? Eu disse que se a história do jogo fosse maneiro eu ia trazer mais, então vambora, galera. Sem perder tempo, a gente tá sozinho só com o Céssio, né? Nosso irmão aparentemente sumiu, o Cain. E a gente tá com aquela menina que a gente salvou. Vamos subir. Só tem caminho pra cima aqui. Caramba, um oásis. Nossa senhora! Quantidade de inimigo. Ah, eu descobri que a habilidade escuridão faz a gente perder vida. Então ela só vale a pena ser usada quando tem muito inimigo fraco, né? Tipo esses aqui. Não vale a pena utilizar em chefão, não. Pronto, morre. Vamos entrar no oásis. Kaipo, oásis do deserto. Preciso achar um lugar para ela descansar. Ela, no caso, é a menina que a gente trouxe junto, né? Oh, as músicas desse jogo estão muito boas, galera. Bem-vindos! Ah, ela está tão pálida. Ela está bem? Coloque-a na cama. Depressa, ela pode descansar aqui. Não se preocupe em pagar. Obrigado. Caramba! Esse cara foi muito bom com a gente. Foi muito gentil. Ou é apenas impressão minha? Ei, você está bem? Meu nome é Cécil e o seu? A menina não fala. Lamento muito pelo que aconteceu com sua mãe. Vou entender se não quiser me perdoar. Mas pode, ao menos, aceitar que eu a proteja. Ela não fala. A garota não fala. A garota não tem voz. Cara, o Cécil é um personagem denso, né? Oh, che... Que isso? Cécil, finalmente encontrei você. Espere! Estou aqui por ordem do rei. Todos os invocadores de brumas devem ser exterminados. Entregue a garota agora. Sem chance. Então você deve morrer. Veremos. Já? O quê? Quem é esse cara? Maluco! Caramba, eles dão muito dano. Eu vou morrer nesses caras? Ai, derrotei um. Eu não posso ficar usando a escuridão. Eu vou morrer se eu ficar usando. Ah, o cara fugiu Covarde Você está bem? Sim, não se preocupe comigo Não vou deixar ninguém lhe fazer mal Promete Prometo Eu não vou dublar a menina não, galera Meu nome é Hidia Hidia A invocadora Hidia entrou no grupo Nossa Ok Temos uma invocadora no grupo Tudo pronto Tudo pronto de verdade? Ok O que essa menina faz? Ela não tem nenhuma magia Ela tem o Chocobo Nossa, ela é uma menininha bem nova Tipo Ela é uma personagem bem Ela é uma garotinha, cara Ela não é uma maga Ainda Vamos lá Poção Cinco poções Eu acho que eu não preciso comprar Eu não vou ficar comprando mais nada, não Vamos subir aqui e ver o que tem aqui Esse começo foi bem legal, né? Mate a sede com ponche de caipo Ponche de caipo Sou um acadêmico itinerante Quero ir a Fabu Que fica a leste de Damthian Para fazer pesquisas Mas um velho na caverna das águas Não me deixa passar Ok Tem um velho numa tal caverna das águas Quero ir à Gruta da Formiga Leão A leste de Damthian Porque há riquezas incontáveis lá dentro Pena que só a família real pode entrar Caramba Oh, ah, olá Tem sido raro recebermos visitantes Com tantos monstros perambulando por aí Ah, beleza Pensei que ela fosse me dar uma bebida Vambora Vamos dar uma olhada na cidade Talvez eu tenha que comprar armas novas Fiquei sabendo que uma donzela de Baron Foi encontrada desmaiada nas cercânias da cidade Levaram-na para a casa de alguém para se recuperar Fui eu, não fui? Se pretende viajar com essa menina Sugiro que você coloque na fileira de trás Ela já tá Ela não tá? A menina já tá na fileira de trás Pra não morrer Ao norte fica o castelo de Damthian Que governa todo o deserto Eu ouvi dizer que o príncipe de Damthian tem uma beleza delicada Além de uma voz primorosa Ele é gay Encontramos uma garota do Baron caída inconsciente Quase na entrada da cidade A coitadinha pegou febre no deserto Ela não para de murmurar o nome Cécio Hã? Rosa? Rosa? Cécio? Cécio, não morra, por favor Maluco A Rosa É a Rosa Para curar a febre do deserto Você precisa de uma joia rara Chamada Rubi da Areia Ela é encontrada apenas na gruta habitada pela formiga leão Ah, mano Rubi da Areia Cura da febre do deserto Caramba Será que não tem nenhum tesouro secreto aqui? Não tem o spoiler de tesouros no mapa aqui, não Cara A Rosa, mano Ah lá, encontrei um éter no negócio Cara Vamos ter que curar a Rosa agora Vamos precisar desse tal Rubi da Areia, né? Vamos ver umas armas boas aqui Bastão já tem Cajado Flecha mágica Arco, flecha Não tem nenhuma arma para o Cécio aqui nessa cidade Não tem nenhuma Não tem nenhuma arma boa Você está em Caipo Oásis do deserto Blá, blá, blá Não, nada Opa Olá Olá, gostaria de mudar seu nome? Não Não gostaria, não Chapéu de couro Roupa de pano Vestimento Nossa, os caras já estão equipados os personagens Estranho, né? Normalmente a gente tem que equipar eles A caverna da água fica no Nordeste Mas é perigoso lá Algumas pessoas disseram ter visto oito serpentes d'água lá recentemente Você está louco? Oito serpentes d'água E aí, menina Queria ir para a dança e me tornar uma dançarina Mas a caverna das águas está cheia de monstros Nem por isso deixei de praticar Olha só Vamos lá Nada sincroni Legal Nado sincronizado, né? Legal, legal Gostei Gostei O que essa mulher aqui fala? Ana se apaixonou profundamente por alguém Mas ela foi embora de Caipa Porque o sábio Tela não aprova um relacionamento Tá bom Vamos vazar daqui No Nordeste do lugar tem alguma coisa para a gente pegar, né? A gente precisa dessa tal joia para curar a rosa, né? Onde será que fica? Nordeste é para cá, mano Ih, mano, não tem nada aqui Nossa senhora Cheia de Goblin Essa menina vai morrer, velho Essa menina vai morrer Ela não aguenta, não Ah lá, ela aprendeu nevasca Cura Ah, olha só As magias dela vieram com o nível Beleza Ela não vai mais morrer, não Acabou a magia já, né? Vamos vir aqui para cima Tem uma caverna aqui Eu vou só bater nos bichos, cara Ela é muito fraquinha essa menina, coitada Ela nem luta, cara Pronto Ela pegou mais um nível Canal subterrâneo Entrada sul Que lugar é esse, doido? Não é nem o lugar que eu... Cara Aqui parece ser difícil, não parece? Poção Beijo da donzela Ahn Eita Nossa Sapo gigante Ahn Morreu Beleza Ah, são fracos Nevasca dá bastante dano Vamos utilizar só quando tiver bicho forte Tipo esse sapo gigante aí Nossa senhora Boa Matou Ih, caraca Cura mais e mais Nossa, vamos ter que bater normal nesses bichos aqui Ela não acerta Ela não acerta A ameba cura Ou foi o outro bicho que curou? Retirado Ah, a ameba fugiu Ela aprendeu paralisia, mano Caramba Ela aprende umas white magics São muito boas Oh Ah, essa é... Ah, sim Essa é a espada das trevas Cavaleiro das trevas Eu preciso de sua ajuda Qual foi, velho? Algum problema? Preciso chegar a Damsian para resgatar minha filha Ela foi iludida por um bardo sujo Temos que nos apressar Estou com mau pressentimento Você deve ser o sábio Tela Sou sim Essa menina, ela é uma invocadora? Perfeito, ela pode ajudar também Tem o monstro gigante de Tokaya no lago adiante Ele é resistente até a magia Mas podemos derrotá-lo juntos Aí finalmente poderei seguir o meu caminho Também temos que ir para Damsian Então, vamos de pressa Ok O velho entrou no grupo Olha que legal Ahn... Eu acho que eu deveria grindar, galera Um pouquinho Talvez, né Mas eu não vou fazer isso, não As batalhas não estão tão difíceis Está dando para fazer as batalhas Olha o bicho se curando, mano Tem que ser tudo num turno só Para o bicho morrer Morreu, pronto Tem que ser tudo num turno só Para essa ameba morrer Senão ela se cura Como que eu desço para a água? Ah, é por aqui, ó Aê, morreu A caverna que eu preciso estar Que eu preciso ir Ela vai estar provavelmente Do outro lado desse lugar, né Por enquanto os bichos estão bem fraquinhos, né? Eu vim para o lado errado, mano Qual que é o lado certo Para pegar aquele baú lá em cima? Agora eu estou na dúvida Como é que eu subo ali? Ah, dá para... Ah, dá para... Olha... Olha só Puta... Olha... O quê? Cara, eu achei sem querer esse lugar aqui Ok, então eu já sei como é que é Que vai para o outro Ah lá Caramba, mano Lugar secreto Embaixo da cachoeira Bracelete de ferro Dá para equipar? Pronto Equipa no velho Caramba, mano Pronto Curei todo mundo Vambora Tem que ficar de olho Nessas paradas secretas, hein Morreu Fica um efeitozinho Na mão do velho Quando ele usa a magia Bem legal Ô, combate Apareceram o Final Fantasy 2? Vai, velho Mata tudo, velho Caramba, a caverna é grande, hein Ahn, para o lado não tem como vir, não Não tem como vir, não tem como vir A meba Parece que ela é fraca contra fogo Não trovão Eu vou testar na próxima luta Eu não vou esquipar as lutas Nesse Nesse começo aqui Porque eu quero upar Ether Ahn Vamos usar a poção Comprei algumas, né Pronto Rapaz, a poção está Maluco O Ether recuperou quase tudo da menina, cara Ahn Ali para cima tem baú Para o meio tem alguma coisa O certo é ir para Eu já sei para onde tem que ir já Mas vamos vir aqui primeiro Parece uma música de toureiro Pronto O velho matou todo mundo Com esse velho aqui A gente ia passar muito fácil dos lugares, né Pera, é para cá? Vamos descansar aqui Não, eu não quero vir para cá agora, não Este campo mágico repele todos os monstros Você pode salvar seu progresso E usar uma barraca ou cabana aqui Vamos usar minha barraca para descansar E nos preparar para a batalha vindoura Não, eu quero explorar primeiro Ahn Meu Deus do céu Beleza A menina já dormiu Ela deve estar exausta Quem é ela? Uma invocadora da aldeia de Brumas Ela tem um enorme potencial Com treinamento adequado Pode se tornar mestre em muitos feitiços Veja só ela Tão doce e inocente Ela me lembra Ana Quando tinha essa idade Quem é Ana? Minha filha Ela fugiu com Com um bardo para Damsian Porque Eu não aprovei a união deles Diga Que negócios você tem a tratar em Damsian? Uma amiga minha foi acometida da febre do deserto Ah, então você busca o rubi da areia Não vai ser fácil consegui-lo Mas primeiro temos o probleminha do monstro perverso É uma criatura terrível com oito tentáculos enormes Temos que matá-lo para chegar a Damsian Antes que seja tarde demais Tarde pra quê? Eu não sei Só rezo para que os meus instintos tenham se enganado Caramba Tarde demais pra quê, doido? Será que a filha dele vai estar grávida? Quando ele chegar lá Tudo pronto Um campo mágico permite o uso de barracas e cabanas rançadas Eu também posso salvar o progresso Cara Vamos descer Eu tinha esquecido de explorar, né? Ih, da puta Vamos matar tudo Na volta a gente usa uma barraca ali e se cura Mas por enquanto a gente tem que explorar E eu vou correr aqui com o personagem? Aí fui errado, meu Deus do céu Pronto, acabou Cara, tá muito fácil isso aqui com esse velho do grupo, hein? O velho deixou o jogo fácil Poção? Oh, caralho Vai, velho Mata tudo, velho Uai, peraí, peraí, peraí Era por ali mesmo, cara Tem uma pedra no caminho aqui, galera Tava certo Tava errado, não Vamos lá Vamos lá Vamos usar uma barraca Porque eu não quero gastar éter Eu vou guardar pro combate Vamos lá Eu vou sair do outro lado, né? É, isso mesmo Olha só Ai, jogo Fui trollado pelo mapa Bastão do G O quê? O quê? Sem pensar duas vezes Já equipa Vai, se cura a meba Morreu Caramba Caramba, tem mais coisa pra cá, ó Mousse vermelho Que bicho é esse? Ele deve ser fraco contra a nevasca Eu nem dou dano nele Rapaz, não é nevasca não Fogo, talvez É fogo Caramba É fogo, mano Dinheiro Fragmento de bomba Isso aí tem de usar, né? Isso aí tem pra gente usar nos bichos Toma Pronto Acabou Não vou gastar isso no chefão, não O chefão tinha que matar com trovão Provavelmente o chefão tinha que usar trovão, né? Nossa, zumbi Ela não tem fogo Caramba, o zumbi não morre Ah, se eu curar zumbi Ele perde vida, né? Caramba, o zumbi é muito forte Ah lá Só fogo mata esse zumbi Ah, nada pra... Oh Olha isso, cara Olha só Eu sabia que tinha uma passagem secreta aqui Eu tinha quase certeza Porque... Não é possível que o caminho tivesse todo esticado pra aquela direção Sem que tivesse uma passagem ali Poção Ok Vamos pra cá que tem um baú aqui Pronto Morreu Parece que Final Fantasy 4 Chapéu de pluma Parece que Final Fantasy 4 Ele tem uma dificuldade... Similares à dificuldade do Final Fantasy 2 No começo, né? Porém as classes dos personagens já vêm fixadas A menina é uma evocadora O velho ele é... Deixa eu ver o que o velho é É o sábio Ok A classe do velho é sábio A menina é evocadora O velho é sábio O Céssio é... Nossa, a gente tá alto pra caramba Ah não Lá embaixo é um buraco Desfiladeiro O Céssio é cavaleiro negro Mas... Acredito que ele possa mudar de classe, né? Eu não invoquei o Chocobo, né? Não, ele só dá um coice Ela pegou a habilidade nova Retorno Vou testar ela depois Éter Maravilha Vento Antártico Vou guardar Meu amigo Ele transforma em sapo O sapo transforma em sapo Sapo louco Filho da mãe, mano Transformou o velho num sapo, cara Caramba, olha isso O velho não tem como tirar, não? Ah, tem como tirar Ah, ele tirou com o Enzuna nele mesmo Maravilha Ainda bem que dá pra tirar, mano Parece que esse jogo Ele é menos hardcore Se fosse os antigos Não ia dar, não Boa, morreu tudo Lâmina só... O quê? Rapá Uma espada nova Vamos lá A saída fica para lá O monstro está na gruta logo adiante Se achar necessário Podemos usar uma barraca do lado de fora Vamos usar uma barraca aqui Para a gente recuperar as coisas Recuperar magia Essas paradas O éter Para o éter não ser usado à toa Fora do combate Vamos lá Matar esse bicho Cachoeira Ele está ali embaixo Cadê? O maluco Céssio é doido, cara Caiu no meio da... Caiu no meio da pedra Você é louco Completamente louco Tchau 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 Vamos subir Eu tenho que ir pra lá, mas ao mesmo... Ah, tem baú aqui Cara Bicho na escada é uma coisa complicada, né? Ah lá, mano O bicho se cura a mepa Vou ter que focar uma a uma Caralho, curou o jacaré Olha isso, cara Olha Pronto, morreu uma Vai, velho Taca raio, velho Pronto, morreu outro bicho Pensei que eu fosse ter que usar a escuridão duas vezes Maluco Os bichos são muito mais fortes aqui, cara Você tá doido? Elmo de Hades Luba de Hades Que isso? Caramba Tudo item do demônio Vambora Tá, eu não sei se o bicho vai tá aqui Então vamos usar logo o... Uma poção aqui no personagem Pronto Vamos lá Parece que o bicho vai tá logo ali na frente Ah, crocodilinho Pelo amor de Deus Pera aí, vamos lá Eu vou... Vou bater normal nos inimigos Provão Meu Que isso? Não morreu? Não Sondália de Hermes O que que essa sandália de Hermes faz? O que que isso faz, mano? Ah, ela dá... Ela dá impulso pra gente poder bater mais rápido Pode crer É um haste Aceleração Ô, cacete Eu vou embora E não dá pra fugir, não Beleza Beleza Ali tem um bicho ali com tentáculo pra cima Eu acho que eu vou usar as coisas aqui, né? Antes de começar a batalha Vamos lá Lá está ele Cuidado Maluco É um povo mesmo Vamos utilizar aqui o item Lembrar? O que que lembrar faz? Tem uma opção ali Lembrar Depois eu vejo isso Caramba Muito dano Deixa eu usar um chocobo Ah, chocobo Caramba O chocobo é forte Mano Mano Esse povo faz o que? Até agora não Até agora não ficou claro o que ele faz Lembrar Vamos ver o que que o lembrar faz Trovão What? Ele usa uma magia de graça? Ah Aparentemente ele usa uma magia de graça Ele usa a última magia que ele usou Só que de graça E com um dano menor talvez Vamos ver o dano dessa daqui Ah Está muito mais alto O lembrar faz ele usar a magia Excelente Eita Ele está ficando fraco O povo está morrendo Galera Só sobrou um tentáculo É, aparentemente o lembrar faz isso mesmo Ele usa uma magia de graça Ele usa uma magia de graça Aê Matamos o primeiro chefe do jogo Mano Sapo Sapo Aprendemos a magia sapo Vamos Damos Se não fica logo depois dessa cachoeira Ok Ok Estamos quase chegando lá Ah lá Cidade Meu Deus do céu Meu Deus do céu Explodir a cidade Velho Explodiram a cidade Caralho Está todo mundo morto Mataram todo mundo Eles roubaram o cristal O bombardeio foi implacável Porra Os vasos de cura No andar de cima Tenho que Morreu Maluco Aquela é Sim Ana A filha do cara O bardo Ah lá Você Você Aquele bardo A Ana fugiu por sua causa O chapéuzinho de bardo Não engana galera O bardo Oh O que? O velho vai matar o cara O velho não Seu bardo embusteiro Não espere Morra Por favor me escute Cale-se Me perdoe por favor Tome isso Ai Pai Pai pare Ela está viva Menina Ah Ana Que bom ver você de novo Pai Edward é o príncipe de Damsia Me perdoe por fugir Mas Edward E eu nos amamos Mesmo assim Eu sabia que não conseguiria ser feliz Sem o seu consentimento Eu estava voltando Para casa Quando Fomos atacados Pelos asas vermelhas De Baron E seu comandante Golbys Nunca ouvi falar Desse Golbys Quem é ele? Eu não sei A única coisa que sei É que a força dele É indescritível Mas por que ele atacou Dancian? Ele queria o cristal E não pouparam Ninguém para pegá-lo Minha mãe Meu pai Até Ana Me protegeu Das flechas dele Você O ama a ponto De sacrificar A própria vida? Pai Me perdoe Edward Eu te amo Ana Ana Ela morreu Caralho Maldito seja Golbys Afinal Quem é esse monstro? O que você sabe Sobre ele? Ouvi dizer Que ele chegou A Baron Certo dia E logo se tornou Líder dos Asas Vermelhas Ele Ele está liderando A missão De roubar Os cristais Pare de chorar Isso não vai trazer Ana de volta Golbys de Baron Eu vou matá-lo Com as minhas próprias mãos Tela Espere Você não pode ir sozinho Caralho Empurrou a gente Vou matar o Golbys Por conta própria Não preciso da sua ajuda Não preciso da ajuda De ninguém Tela saiu do grupo Puta merda Ana A Ana está chorando Edward Quer dizer O Edward está chorando Pare de chorar Você é adulto Não deveria chorar Eu perdi minha mãe Mas não choro mais Por isso Hidia Não importa Me deixe em paz Vou ficar aqui com a Ana Não vou sair de perto dela Caralho Já chega Você é o legítimo herdeiro Do trono de Dancia Então comece a agir De acordo Você deve isso Ao seu povo Você deve isso A Ana Majestade Meu nome é Cécio E preciso da sua ajuda Por que eu ajudaria Minha amiga Encaipo Está sofrendo Da febre do deserto Preciso do rubi Da areia Para salvá-la Você pode me ajudar Qual o nome dela Rosa Ela é muito querida Para você Não é Como a Ana Era para mim O rubi Da areia É encontrado Na gruta Da formiga leão Que fica ao leste O rubi Se forma A partir do fluido Que a formiga leão Espele Quando põe ovos Podemos atravessar Os baixos Com meu Aerobot Para chegarmos A gruta Quando pegarmos O rubi De areia Também podemos Ir até Caipo Com os aerobots Ok Vamos indo Então Príncipe Edward Entrou no grupo Cara A menina Morreu A filha Do Tela Morreu Cara E voltou Adeus Ana Ah lá Morreu de verdade Sumiu o corpinho dela Caraca Pô Cara Que coisa horrível Mano Ó Um aerobot Caramba Mano Eu vou encerrar Por aqui Galera No próximo vídeo A gente vai atrás Dessa formiga Aí Beleza Provavelmente É ali Naquela caverna Ali Beleza Vejo vocês No próximo vídeo E Have some peace Ana Fui Tchau Tchau